A Rádio Sociedade, primeira emissora de rádio brasileira, foi criada em 20 de abril de 1923 por iniciativa de cientistas e intelectuais cariocas da Academia Brasileira de Ciências. Na década de 1920, a comunidade científica, ainda embrionária, realizava atividades de divulgação científica para sensibilizar os tomadores de decisão sobre a importância da ciência no país. Entre os cientistas que se destacavam neste movimento estavam Manuel Amoroso Costa, Henrique Morisi, Roberto Marinho de Azevedo e Edgar Roquette Pinto. Morisi e Roquette Pinto faziam parte do primeiro conselho diretor da Rádio Sociedade, como presidente e secretário, respectivamente. Além de programas informativos e musicais, o conteúdo dedicado à divulgação científica ganhava destaque na Rádio Sociedade. Havia palestras sobre temas como fisiologia do sono, dinâmica das marés e estados físicos da matéria. E também programas de ciência dedicados às crianças. Segundo uma estimativa de Roquette Pinto, em 1927, o número aproximado de ouvintes diários era de 150 mil. A ascensão da divulgação científica na década de 1920 freou nos anos seguintes, principalmente com a implantação do regime do Estado Novo no país. Conforme o governo controlava as questões educativas, a Rádio Sociedade e outras iniciativas autônomas passavam a estar sob a égide governamental. Na ata da última reunião da rádio, em setembro de 1936, lia-se A Rádio Sociedade não poderá continuar os seus serviços de radiodifusão, se não sofrendo uma profunda remodelação de sua própria organização, deixando de ser instituição puramente educativa, como tem sido, para adquirir caráter comercial, à vista das exigências da atual legislação em vigor. Em 1936, a instituição foi doada ao Ministério da Educação. A Rádio Carioca, pioneira no Brasil e fundamental para a comunidade científica nacional, encerrou então suas atividades. Mas um acervo digital coletado pela Rádio MEC e pela Fundação Oswaldo Cruz foi disponibilizado online em 2005. Entre os 4 mil documentos preservados, destacam-se correspondências diretas entre ouvintes e realizadores, incluindo congratulações à equipe e sugestões de temas. O projeto Memórias da Rádio Sociedade reúne também esforços da Academia Brasileira de Ciências e conta com o apoio da FAPERJ, da Lei Rouanet e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O projeto Memórias da Rádio Sociedade